Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz numa loja que se chama Miroa. Eu precisei ir pra Bragança Paulista pra conhecer essa loja. Eu não sabia que tinha alguns lugares aqui em São Paulo, né? E eu fui visitar o shopping lá de Bragança Paulista e a minha cunhada me levou nessa loja. Gente, por que eu quis compartilhar com vocês? Eu nem comprei tanta coisa. Mas o que mais assim me chamou atenção, além dos preços, foi a qualidade da roupa, gente. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição pra vocês, se vocês se interessarem, pra ver onde que tem uma Miroa perto de vocês. E olha, vale muito a pena, gente. E detalhe, quando eles trocam de coleção, eles colocam tudo a preço assim de banana mesmo, pela qualidade que eles oferecem, quando eles trocam de coleção, o preço é muito baixo. E quando eles estão na coleção normal deles também, o preço é justo, porque a qualidade é sinceramente excelente, vale super a pena. Então vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, vem fazer parte aqui do Dicas da Fica e lembra de deixar o seu like, que é muito importante pra mim, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, não tem muita coisa, né? São duas sacolinhas. E vou começar mostrando pra vocês uma Anabella, que eu achei a coisa mais linda desse mundo. Deixa eu só ver se eu encontro a notinha. Eu acho que não, mas eu lembro do preço de tudo aqui, gente. Olha só que Anabella mais fofa. A cor é como se fosse uma cor de cappuccino, ó. E aqui, é... Eu acho que é como se fosse uma borracha também. Aí tem aqui que é de sisal, acho, né? Eu achei a coisa mais linda essa sandália aqui. A cor dela combina com tudo. Tinham outras cores. Eu paguei, se eu não me engano, foi R$60. Mas eu achei a coisa mais linda e a qualidade é excelente. Assim, é um emborrachado. Eu achei linda. Lá da Miroa. Tem sapato, tem roupa. Acho que tem alguns acessórios também, se eu não me lembro ou não. Não lembro direitinho, mas sapato tem bastante. E esse aqui eu amei. Bom, vamos para as roupas, então. Eu comprei... Duas blusinhas bem básicas. Gente, eu posso até estar falando errado, mas assim, toda essa compra, tudo que eu mostrei pra vocês, eu paguei R$140. Se eu não me engano, essas blusinhas foi R$19 cada uma, olha. É uma blusinha em decote V, bem básica, só que ela é compridinha, tá vendo? Dá tranquilamente pra usar com legging. Ó. Aí tinha diversas cores. Eu comprei essa branca e uma igualzinha cinza. Então, ela é básica, mas ela é compridinha, tá vendo? Ela é bem compridinha. Eles têm uma bancada só com blusinha básica, sabe? De uma cor só, daquele tecido, acho que é suplex, que chama... Acho que é suplex, se eu não me engano. Que é como se fosse um cóton bem macio. Gente, o preço é maravilhoso, vale muito a pena essa loja. E eu não conhecia. Então, eu comprei essas duas. E comprei. Essa aqui eu não me lembro quanto que foi. Esse foi, acho que foi 19 também. Não me lembro o preço direito, gente. Me perdoem. Olha, eu comprei essa aqui que tá escrito gratidão. É bem parecida com aquela branca e cinza, só que preto escrito gratidão. O decote, ele é mais arredondado, né? E ela também é bem compridinha. Então, eu fiquei com três blusinhas bem básicas, né? E comprei, por último, esses shorts aqui. Vou pesquisar o preço. Se eu achar, eu coloco aqui, tá, gente? Olha, que shorts mais lindo. E eles estavam assim. Por exemplo, essa estampa aqui, ela tinha em shorts, tinha em saia e tinha em vestido. Então, por exemplo, você gostava de uma estampa, eles tinham várias peças com a mesma estampa. E esse tecido aqui, gente, ele é molinho e ele estica, ó. Ele não deixa agarrado no corpo. Nossa, eu não sei que tecido tem esse aqui, mas eu achei super bonito. Olha. Combina, inclusive, com aquela sandália. Então, assim, gente, foi mais pra compartilhar com vocês e indicar essa loja. Eu não tô ganhando nada, infelizmente, né? Mas a qualidade é excelente. Então, eu vou deixar o link pra vocês, né? Ver se vocês se interessarem e ver onde que tem uma loja Mirôa mais perto de vocês. Vale muito a pena, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.